Meu nome é Luiz Antônio Garcia, tenho 51 anos, sou analista de sistemas e hoje eu só viajo de avião. Meu pai tinha uma famosa belina branca, ano 73, e nós gostávamos de passar férias sempre na praia. E não existe praia a menos de dois dias de viagem de carro de Brasília. Era sempre uma logística muito grande, minha mãe preparava lanche, garrafa d'água, mala no carro, três crianças, às vezes quatro crianças. Meu pai dirigia sozinho esses dois dias até a chegada da tão sonhada praia das férias. Hoje eu tenho um bebê de um ano e meio e eu não considero colocar ele dentro de um carro pra viajar dois dias ou mais pra chegar num destino qualquer, o voo de avião. Eu acho que o avião hoje é um transporte pra todos. O caráter elitizado do avião eu acho que já ficou pra trás e as pessoas têm condições de se programar com antecedência e hoje, sem dúvida, é bem mais acessível do que já foi outrora. Hoje eu não cogito outro meio de transporte, senão o avião. Mais escolhas, mais viagens. Conheça mais detalhes das condições gerais do transporte aéreo no site e faça uma boa viagem.